Opa, e olha isso aqui pessoal, cara isso aqui não estava a hora que eu saí daqui ontem e hoje está aí ó, dá uma olhada nisso olha isso, quer dizer que existe algo aqui ainda então se existe algo aqui, tem algo forte aqui nesse lugar e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse então se comunique comigo, o que há aqui no local opa, 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 olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo pessoal dá uma olhada nisso cara, olha isso, olha isso, dá uma olhada, dá uma olhada, impressionante opa, opa, passou algo aqui próximo aqui ó cara, passou algo aqui ao meu lado pessoal, passou algo aqui ao meu lado cara, que sentimento de algo aqui ao meu lado cara olha isso, olha isso olha isso, olha isso, olha isso olha isso, 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 olha isso O que é isso? 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 Ontem eu acabei escutando um barulho aqui diferenciado E entrei aqui nessa antiga escola Onde as portas bateram, cara, foram bizarros aqui, certo? Mas o meu sentimento é lá de cima Então eu vou manter o meu sentimento e ir direto para aquela igreja Até porque ali foi obscuro o que aconteceu Tchau 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 einfach Margaret Tchau 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 tenham она Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Escute, 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 escute. E olha o que é isso? E olha o que é isso? Sem dúvida, sem dúvida, impressionante. O que aconteceu aqui, pessoal? Vocês viram o jeito que essa porta mexeu, cara. Espero que a câmera tenha pego, porque eu não sei se eu estava mirando direito aí. Eu peço licença aqui do local. Como eu disse a vocês, eu acabei empurrando isso aqui. E isso aqui também, eu fiz questão de irgui aqui, ó. É bem apertado aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Não dá nem pra passar direito aqui. Você é louco? Olha isso, o jeito que é aqui, ó. Olha, tem vela caída. Opa! Olha isso aqui, pessoal. Cara, isso aqui não estava a hora que eu saí daqui ontem. E hoje está aí, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Quer dizer que existe algo aqui ainda. Então, se existe algo aqui, tem algo forte aqui nesse lugar. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Então, se comunique comigo o que há aqui no local. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara, olha isso, olha isso, dá uma olhada. Dá uma olhada, impressionante. Opa! Passou algo aqui próximo, aqui, ó. Cara, passou algo aqui ao meu lado, pessoal. Passou algo aqui ao meu lado. Cara, que sentimento de algo aqui ao meu lado, cara. Olha isso, olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Eu não sei se tem uma ideia, não posso nem soltar aqui, olha isso, escapou aqui, pra vocês terem uma ideia, aqui, olha, tô com o braço machucado aqui, certo, porque não sarou, eu simplesmente tinha tirado a faixa e tava gravando sem, mas olha isso, pessoal, ser louco, então eu peço nesse momento, o que há aqui no local, que se manifeste aqui na minha frente? O meu nome é Ulisses Deadline, se comunique comigo aqui, sonido. Então se comunique comigo aqui, espírito imundo. Por que da vossa presença aqui nesse lugar? Cara, olha isso, pessoal, cara, eu tô impressionado, cara, eu estou impressionado com isso, ó. Ah, cara, eu tô ficando assombrado aqui, ó, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha isso, olha isso, escuto, escuto, escuto! Olha isso! Minha nossa, cara! Dá uma olhada, dá uma olhada! Impressionante, pessoal Opa! Opa! Olha lá, o cara, olha lá, o dinheiro que piscou Olha lá, o dinheiro que piscou na porta Olha isso, olha isso Cara, cê louco Olha aqui, pessoal, as velas caindo, cara Eu não sei se a câmera pegou, ou isso aqui acontecendo Cara, impressionante Impressionante a forma aqui, ó Cê louco Pessoa, pê, oh A CIDADE NO BRASIL 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 Que boba!! Opa, eu escutei algo Eu escutei Eu escutei Eu escutei Olha isso Ah 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 O que você tá fazendo, pessoal, olha isso. Olha lá, olha lá. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Você viu a forma que ele tá lá... Olha isso, olha isso, olha isso! Cara, impressionante, pessoal, impressionante. Eu peço que vós se afaste desse local, porque aqui não tinha nada. O que te pertence? O que é que existe aqui nesse local? Está arrepreendido. Se afaste nesse momento. Roupa. Roupa e olha isso. Minha nossa. Roupa, opa, 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 opa. Cara, senhor. Estou finalizando o que eu falei, pessoal. Espero que nada mais venha atormentar esse local. Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural A escuridão Passos que marcam a intensidão Os moros aos lábios Nos tomados da destruição Cavalco do oente e sete Somos todos os anjos Desgarrados de águas negras A saudade deseja A noite de cima é alto Para as nuvens e transparam o galho Só se destranca Aos primeiros passos Nunca mais olhará para trás Nem poder voltar Olhares feijos ao redor As veias para mentir o coração Ouvimos atunilando a escuridão Passos que marcam a intensidão Os moros aos lábios Nos tomados da destruição Cavalco do oente e sete Somos todos os anjos Desgarrados de águas negras A saudade deseja A noite de cima é alto Para as nuvens e transparam o galho Só se destranca Aos primeiros passos Nunca mais olhará para trás Nem poder voltar Memórias sobrenatural